O Governo se apresenta orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a Fulan Agosto. O Governo se apresenta orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a Fulan Agosto. O Governo se apresenta orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a Fulan Agosto Nacional e a Fulan Agosto Nacional. O Governo se apresenta orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a Fulan Agosto Nacional e a Fulan Agosto. O Governo se apresenta orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a Fulan Agosto 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 Nacional. O Governo se apresenta orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a Fulan Agosto Nacional e a Fulan Agosto Nacional e a Fulan Agosto Nacional. O Governo se apresenta orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a Fulan Agosto 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 Nacional. O Governo se apresenta orçamento ratificativo para o Parlamento Nacional e a Fulan Agosto Nacional e a Fulan Agosto Nacional.